E aí? Não encontraram? Até que você falou da análise... Mas não encontrou as informações, né? Isso é uma informação, não sei se dá pra... Então vamos dar a análise suas, porque a gente pode... A gente tá com a internet aqui, a gente pode dar uma pesquisada agora, gente. Ela precisa sobre o Léo. Bala. Léo. Deixa eu ver... Eu achei, no caso, o Léo vive de quatro anos. Ele, no máximo, anda em seis machos, no máximo... No máximo, no caso, é um macho pra quarenta fêmeas, a maioria das vezes, número de grupos. Como tem muita fêmea, o pessoal pode chegar lá e invadir. A reprodução é a qualquer hora do ano. As gerações são duradas de 100 a 120 dias. O parto... Ela tem dois ou três filhos a cada parto. No caso... São... De 12 fêmeas, que no caso, vem uma dúzia de filhos. No caso... Geralmente, vem um filhote pra cada um. E a maturidade chega com três ou quatro anos, que ele já começa a se separar do pai e da mãe. Certo. Vai fazer e seguir as suas vidas. Certo. Vamos anotar essas informações aqui. Primeiro, deixa eu abrir a última aula. Então, pra quem não tava na última aula, a gente falou sobre as definições de socialidade, e aí eu apresentei uma métrica, um artigo de Avilés e Raúl de 2012. Artigo novo, né? Fresquinho. E aí, nesse artigo, eles têm alguns parâmetros pra poder utilizar essa comparação de socialidade. E eu pedi pra galera ver se encontrava na internet algum desses parâmetros. Então, o artigo de Avilés e Raúl, ele usa essa métrica aqui. Vou pôr, acho que tá muito bonito, né? Eu vou pôr. Então, a gente já apresentou essa métrica aí, que não é uma matemática muito complexa. Na verdade, você pode, Luquinhas, que entende mais essas coisas, sabe que é um modelo matemático bem simples, né? Não tem nenhuma matemática muito complexa assim, como, sei lá, variada, essas coisas, né? Um dedinho simples, que ele compara basicamente a idade média, que os indivíduos se dispersam, a proporção de ninhos com múltiplas fêmeas adultas, ou seja, quantos grupos são, quantas vezes a gente encontra grupos, quantas vezes a gente encontra indivíduos solitários na população, e a proporção de fêmeas adultas não reprodutivas potenciais colaboradoras, né? Que são participados nos trabalhos do grupo. Então, ela compara esses três parâmetros para produzir o índice de 1 a 0, e esse índice vai ser a estimativa de socialidade, né? 1 seria o mais social possível, e 0 seria o mais solitário possível, certo? A gente fez o exemplo dos tubarões, né? Você trouxe o leão, e aí a gente pode, agora, tentar fazer com essas informações que a gente tem do leão aqui. Mas eu vou pesquisar também, para ver se a gente encontra algum artigo citando esse trabalho de habilidade alúdico. Para quem não conhece, o Agrofinology, que é uma das plataformas que a gente tem bastante interessante para você procurar artigo, ela tem uma opção para você ver um mapa dos artigos que são citados e citam o artigo que você está trabalhando. Agora, a gente tem que achar o artigo, aqui, ó, está nessa página. Aí a gente achou o artigo. Então, aí a gente vai aqui exibir o mapa de citações. Como é um artigo novo, ele só tem sete, ele só foi citado sete vezes, né? Porque é um artigo de 2012, final de 2012. Então, vamos lá, exibir esse mapa. Mais em dois anos, uma quantidade de participação. Para sete é uma ótima quantidade. E sete vezes? É o Agrofinology. Aí ele vai fazer o seguinte, ele vai pedir para a gente, ou para você fazer um mapa só dos artigos que citaram esse artigo, ou dos artigos que esse artigo citou ou dos dois. No caso aqui, a gente só quer os artigos que ele, que citaram ele. Que a gente avança. A gente pode falar para uma geração ou duas gerações. Vocês podem. Você pode atualizar o nome do site? Por favor. Lógico. É o Agrofinology ou o AgrofSize? Hã? O Agrofinology. Você está pedindo para atualizar o negócio do Java agora? Agora. Enquanto isso, eu mando atualizar o nome do site. Você pode procurar no Google. Usar essas palavras-chave aqui. Eu acho que é assim, né? Nó? Eu acho que é. Aonde vai? Aonde vai? Aonde vai? Aqui? Ou ali? Você botou o O, né? Eu acho que ele é. Sério? Não, acho que não. A gente confere. É. É. Easy Web of Knowledge. Easy Web of Knowledge. Easy Web of Knowledge. No Google você vai encontrar. Mas é muito difícil não. Cadê? Você não... Vamos lá. Mais tarde, mais tarde. Deixa eu botar pra cá, porque eu não estou vendo o que ele está pedindo aí. Aí, agora fica. Aí, aqui, é porque esse sum está terrível com essa resolução, mas aqui tem a lista dos artigos, aqui tem uma apresentação mais expandida do qual é o artigo que você está selecionando, e aí ele vai construir uma marquinha que vai demorar um certo tempo. Pronto, aí a gente tem um mapa. E aí, vamos ver se eu consigo dar um zoom. É, o volume está aumentando aqui. Deixar ele pra cá. Pra cá, e ver se eu consigo aumentar. É, não está, não dá pra aumentar mais do que isso. Olha, parece que não tem pouca gente, vocês podem vir aqui. Vem, vamos ver o que ela está dentro.